Raquel, 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 acorda Raquel, a gente vai pro Brasil hoje, bom dia bebezinha, bom dia, tá com sono ainda? A gente vai pro Brasil hoje, bebê, são, que horas são Raquel? Fala pro pessoal, são quatro e meia da manhã agora e a gente tá descendo as malas pra colocar no carro pra ir no aeroporto, pra onde a gente vai, você lembra? Não lembra? Estamos a caminho, são dez pra seis, a gente tá no volante, eu tô aqui no bem bom e a bebezinha está nanando. Nós demos uma paradinha pra tia gente fazer pipi no meio da estrada. A gente tá uma hora ainda do nosso destino final, do nosso primeiro destino, que é o aeroporto. A bebezinha acordou e eu tirei ela um pouquinho pra esticar a perninha. Opa, opa, ai, ai, que maluca. Ai, gui neném maluca, ai, gui neném maluca. Primeira vez de ônibus e minha primeira vez no carro sem carcite. Tô segurando a minha mamãe. Eu tô segurando, vivendo a vida doidada. Eu tô, eu tô. A gente devolveu o nosso carro e chegamos no aeroporto. Tão pegando o busão para o nosso voo. Gente, que legal que é ir em pé no busão. Tá gostando, mamãezinha? Tô amando. Ó o avião, acabou de subir. Ai, é pequenininho. Tchau. Tchau. Azul. A gente está de novo que nunca chegando. O bebê tá aqui sem sapato, mas a gente já resolve isso daqui a pouco. Todas as malas. Chegamos no avião, finalmente. A gente vai pro Brasil. Filha, filha, filha. Ó, ó, fala. Oi. Tchau, tchau. Vamos contar a história. Era uma vez, uma bebê que não ia pro Brasil. Era surpresa. E agora ela vai. Fala tudo por causa da tia Michelle. É verdade. Não tô muito entendendo, mas... Eu quero mexer. É. Quero mexer no meu remédio. Opa. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Aproveite para utilizar o seu celular antes de abrir as portas. Desejamos a todos uma ótima viagem. Tira só dos pezinhos. Tira. 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 Que barulho! Acabado! Estou querendo A minha mãe Filha, filha A minha mãe A minha mãe Eu sou Partiu Brasil Tô preparada, amor Tô preparada Tô em choque Nunca andei de vião antes E estou com calor, minhas costiças estão rosas Detalhe, nós temos um remédio Para acalmar a neném Olha a agitação dela E a vara quieta Filha, filha, beijo, beijo O remédio fez o efeito Totalmente ao contrário para a garota E nós morrendo de sono E ela é elétrica Achamos galinha pintadinha no voo E a nenenzinha assistindo Com fone desse lado Com fone desse lado Para não prejudicar a audição, né Raquel? Estamos pousando Estamos bem baixinho E está tudo Embaçado esse vidro Nossa, já estamos na pista Eu nem vi E a primeira vez da Raquel no Brasil Ai, ai Vai pousando Vai pousando Chegando no Brasil A gente acha Deixa eu agitar ali com as mãos Que a Gabela está procurando Está esperando a gente Boa noite Não, obrigada Olha quem está aqui Meu Deus do céu Olha quem está aqui Eu sou as primas estão brincando gente a minha primeira pessoa que eu conheço no meu Brasil é isso vai tudo para um vídeo super duper legal dá tchau Laura ela não sabe falar eu esqueci ela trouxe minha comida favorita esfirras claro esse aqui ó esse é da Laura agora tá gente você não pode ser assim filha agora esse aqui é a mamãe da Laura tá ela tem aqui ó agora vamos dar isso para dar licença para a mamãe isso nós vamos parar para a Laura Raquel aquele ali dá para a Laura olha esse aqui ó esse para você tá bom oi pessoal são acho que uma e meia duas horas da manhã e a gente chegou na casa da vovó Cleusa hoje é quinta feira dia dois e nossa missão de amanhã é se esconder de todo mundo para nossa surpresa é ou não é Raquel 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 bom dia bebê hoje você acordou no Brasil vamos acordar vamos acordar vamos acordar vamos acordar hoje é dia de surpresa vamos acordar bom dia bom dia você tá com chorinho ainda nossa a gente veio aqui na Telebrasil ver se a Fernanda tá tá trabalhando ai a porta é ali Tati ali ó essa aqui é a porta a gente já sabe já veio aqui na outra porta na outra porta já vim a Raquel tá aqui vamos ver Tati tá aqui tá aqui a Raquel e a Tati ali vamos ver se a Fernanda tá aí vamos ver fazer surpresa para ela não deu certo na Telebrasil porque a Fernanda foi no horário de almoço dela fazer o cabelo então a gente tá indo lá para o cabeleireiro enquanto isso Raquel tem gente que não quer andar no carcente Raquel filha Raquel ela tá muito concentrada Raquel Maria tudo bem ela tá se segurando Raquel Raquel filha filhinha não quer ver o que que você tá fazendo gente eu com esse treino cabelo meu Deus do céu eu acredito nisso meu Deus meu Deus peraí deixa eu tirar isso meu amor filho vem comigo tão pouquinho oh meu pai como o senhor é bom na minha família cheio que saudades de você Primo meu amor seu prima querской querida que você que cheiro mais gostoso meu Deus como o senhor é bom meu Deus o nome do céu Obrigada Senhor por esse momento, eu não acredito, ai meu Deus do céu, eu não vou perder meus cílios, vai desgrudar meus cílios, eu não acredito, eu tô tremendo, eu não acredito. Peraí, surpresa pra minha mulher, minha prima que mora nos Estados Unidos, não fala nada. Vai matar o perigo. Não, vai lá ver. Oi mãe, oi filha. Ai que coisa gostosa da tia. O grácio de jantar. Eu esqueci de abrir. Oi Raquel, eu tô batendo no molinho inteiro, você veio ver a tia? Ai meu amor, você veio. Mesmo com sua amiga, eu quero te conhecer, tia sua mãe. Vai assustar a menina desse jeito, pelo amor de Deus. Eu ia vir abrir, fui lá primeiro tirar da máquina essa praga, essa mulher. Pelo amor de Deus, eu já xinguei ela. Você já brigou comigo hoje? Uma hora eu te conto, tá Fer? É. Faz o olho pra ela. Deixa eu abrir esse. Ai, se você não falar, eu vou deixar puxar. Pode abraçar, pode beijar. Oi bebezinha, Deus te abençoe, meu bebezinha. Vem cá tia. É gata, cadeira. Oi Carol. Oi tia. Vem meu anjo. Eu tô dormindo. Oi, tadinha, chupanando a Raquel. Meu anjo. O que que é? Você veio ver a tia, meu amor? Meu anjo. Você veio ver a tia? Oi amor. Oi, vou vender, eu te abençoe. Oi, vou vender, eu vou vender. Linda, muito linda. Sua primeira vez com o cachorro. Ele deixou ela na minha cama. Vai, Raquel. O negócio é o guardanapo. Não tá nem aí, gente. Olha aí, ela pega no pé, ela não tem medo nenhum. Que bicho é esse, Raquelis? Gente, olha aí, ela não tem medo nenhum. Ai, como eu tô gulosa de você. Alô? Olha lá, ela passou na mão. Que mal, meu. Tá passada? Tá passada? Nossa, você veio uma joia ordinária, taffada, olha não... Ai, eu sou o Felícia. Aquela só que tá aqui. Que beleza. Exatamente. Obrigado. Ordinária, taffada, você mentiu pra mim também, então estou arrumando a dor. Que coisa! Ela saiu de madrugada, não me conta nada e eu fui... Meia noite, uma hora, duas horas da manhã, meninas chegaram. Regina, o que foi? O que é isso? Eu já estou... Meu exame, não me avisa! Cadê o nenê? Tá meio escuro aqui, só que está indo eu, a bebezinha e a Tia Gi aqui na frente. Tia Gi? Tia Gi? Lá pra casa da vovó Cleusa, pra surpresa. Lembra do meu filmagem. Sabe por quê? Porque depois ela consegue ver mais tempo. Quem entrou aqui atrás? É minha mãe, Tia. É tua mãe, tem certeza? É minha mãe, não é? É ETR? É minha mãe. Então vamos. Vamos! Aê, não vou deixar ele, tava com a rua aqui. Aê, não vou deixar ele, tava com a rua aqui. Você quer um capaí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que delícia. Tchau, tchau.